Aí pessoal, estão deixando aqui o meu hotel, iniciando a minha exploração aqui pela bela cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul O hotel que eu tô ficando aqui é bem de frente aqui pra orla da cidade Eu já vou caminhar aqui mostrando pra vocês os cenários aqui da orla da cidade de Rio Grande Olha aí pessoal Aqui, salvo engano, é o mercado municipal Um dia super agradável, com a brisa refrescante soprando Olha ali pessoal, os guindastes, os locais onde atracam-se as embarcações Acho que o porto da cidade, salvo engano, fica por aqui Que há sempre comuns aí nas cidades brasileiras, Rio Grande Olha aí pessoal Super, super bacana aqui Essa brisa aqui do rio Um pouco mais à frente o rio desemboca no mar Bom dia amigo, como é que é o nome desse rio aqui? Lagoa dos Patos Oi, Lagoa dos Patos Ah, é a saída dela que vai pro mar aqui né Ah sim, vai ver Ali é o mercado municipal né Isso Ah ok Aí pessoal, na verdade isso aqui é a Lagoa dos Patos Uma lagoa imensa que tem aqui no estado do Rio Grande do Sul E aqui ela vem vindo e vai afunilando E tem a sua saída para o mar Alguns quilômetros aí pra frente Olá, bom dia Bom dia Bom dia Eu ouvi falar que tem um barco que vai pra ilha aqui De onde que ele sai? Aqui, pra ilha? É pra ilha Tereza do Norte, uma coisa assim Tereza do Norte, parece? Um rapaz me falou Isso, isso é Moço, tá dizendo daquele prédio amarelo ali? Tu vai pela orla aqui? Sim, correto Tem um mercado municipal ali né Que eu já identifiquei qual que é É ali do lado ali que tu Que tá aí de uma viária Porque tu vai passando o Zé do Norte Ah sim Porque aqui tem outra ilha A ilha dos Marinhos Sim, eu dei uma olhada no mapa né Por isso que eu tava perguntando A ilha de lá Correto A saída é lá do outro lado Ah tá Mas é diferente Ah Então é isso que tu quer assim ó É passando aquele prédio do mercado Aquele prédio diferente Tem uma pontona assim ó A torre meio alta nele lá Depois do mercado Não, não É aqui É antes Antes do mercado? É Passa o mercado Tem um prédio azul marinho Com um poço na frente Ah sim É ali Ah tá Tá ok Aí tu entra ali dentro Aí tu compra ali ó Já tá tracado ali Ah aquele branco lá Meio alto né Um branco aquele que tá tracado Atrás dele Ah atrás dele o menorzinho né Tô vendo É Porque aqui o brancão é da EBR Ah sim É do estaleiro Ah tá Entendi Entendeu? Vai reto por aqui Vai circundando Aham Que tu vai sair lá na hidroviária É um prédio branco com azul Aham É o único prédio que tem branco com azul No meio do caminho Entendi Vai sair daí Obrigado Eu vou dar um giro mais por aqui Depois eu vou lá então Eu vi que é de hora em hora sai né É isso Isso Aham Tá bom Obrigado hein Tá bom Obrigadão Isso aí pessoal É que tem uma ilha aqui E aí Tem uma vila lá São José do Norte E aí o pessoal me falou Que dá pra ir lá de barco Tem barco de hora em hora Tem Tem como você ir pra lá Então mais tarde Vou fazer uma visita lá Olha esse barco aqui pessoal Olha isso aí Os mastros dele Muito bonito Escuna divino sol Ah Esse aqui é uma escuna pessoal Que bonita Muito bonito mesmo Olha aí pessoal 5h50 a passagem pra ir E 5h50 pra voltar E 5h50 pra voltar hein Vou dar um barquinho aqui Legal Aí o barco tem esse Essa parte aqui Embaixo E tem uma parte ali em cima Ver se eu consigo um assento Lá em cima Pra ter as melhores vistas Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Aí pessoal Vamos começar aqui a nossa viagem Como a ilha de São José do Norte A vila que tem aqui perto Então o barco que já tá saindo aqui do porto Vamos começar a nossa viagem Qual que é o nome do senhor mesmo? O Eliseu Eliseu? Olha isso aí 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 E aí pessoal, essa daqui é a Lagoa dos Patos, é um canal aqui que ele vai e se encontra com o oceano, acho que é mais ou menos nesse rumo aqui ó, grande navio lá na frente, outro mais na frente. Então é isso pessoal, sejam bem-vindos a São José do Norte, aqui um outro município com cerca de 70 mil habitantes, não faz parte de Rio Grande, ou seja, já é um outro município aqui e fica aqui tipo uma península, não é propriamente uma ilha, já que tem uma ligação por terra com o resto do estado do Rio Grande do Sul. Então vou aqui explorar um pouco e mostrar para vocês o que tem aqui de interessante para se fazer em São José do Norte. Aí pessoal, uma pequena pracinha aqui da cidade, interessante, parece que tem alguma fonte ali. Opa, tudo bem? Tem alguma prainha, algum lugar aqui em São José do Norte? Alguma prainha que chegue pelo menos para acessar a próxima água? Aqui, aqui. Se você vai entrar aqui, você entra no cais aqui, agora você vai ficar dentro da Lagoa. Ah, vai ser especial ali. Ah, sim, valeu, então obrigado hein. Falou. E aí pessoal, vamos ali visitar aqui, ver se tem uma prainha aqui na cidade de São José do Norte. É isso aí pessoal, estou aqui em busca de uma praia em São José do Norte. Pelo que eu vi, a água aqui é meio suja, não dá para tomar um banho, mas pelo menos chegar perto da água, curtir uma areia, um visual aqui da Lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul. Bom pessoal, primeira tentativa de achar uma praia aqui na ilha de São José do Norte foi falha. Entrei aqui num local onde o pessoal aqui falou que teria, de repente uma prainha, um local para chegar até próximo da água. Mas o local é super sinistro, um labirinto ali em meio a umas casebras, um negócio totalmente suspeito. Aí eu caminhei um pouco para dentro e observei que não ia ter nada do que eu estava se procurando. Já resolvi voltar para trás e abandonar a tentativa de achar alguma praia aqui nessa parte principal da vila de São José do Norte. E só visitar uma praia a hora que eu for próximo do oceano aqui, numa viagem que eu vou fazer até onde o Lago dos Patos desemboca no Oceano Atlântico. Aí pessoal, o cenário aqui. Um grande navio mais à frente. Estou chamando aqui de ilha, mas na verdade aqui não é uma ilha, hein pessoal. Aqui é uma península, ela tem uma pequena faixa de terra ligada com o resto do estado do Rio Grande do Sul. Então se eu falar aqui ilha de São José do Norte, eu estarei cometendo um engano, viu? Aqui é uma península. Chegou o ônibus aqui e agora eu vou indo rumo à maior praia do mundo. Então vamos lá pessoal, vamos conhecer a Praia do Cassino. Aí pessoal, a Praia do Cassino. Parece que está bastante cheia. Bem que o pessoal lá em Rio Grande me falou que hoje estaria bem cheio com esse calor aí, proximidade do carnaval. Muita gente já está aí curtindo a praia, aproveitando esse tempo bom e a proximidade do feriado. Olha aí, vários veículos somem quilômetros pra lá. Aqui falaram que esse ponto é onde as pessoas se concentram com os veículos e lá na frente é onde o povo se aglomera lá. Aí pessoal, tem que tirar uma via pras pessoas caminharem e não tem que ficar pisando na areia fofa. Então facilita a pessoa se locomover aqui. Aí pessoal, bem interessante, hein? Como diria o Borat, A água está a temperatura bastante agradável também hoje pessoal. Muito bom. Muito gostosa a água. Pena que eu acho que não vou poder entrar na água, porque eu já estou com a roupa com a qual eu vou viajar para o próximo destino. Então não posso me molhar. É isso aí pessoal, bora lá pra frente. Vamos lá conhecer o ponto principal aqui da Praia do Cassino. O bom aqui é que essa sendo a maior praia do mundo, então não falta espaço. Quem gosta de ficar num cantinho mais de boa, longe da muvuca, essa praia aqui tem infinitas opções, hein? Tem 250 quilômetros aqui pra você escolher onde que você quer ficar, hein? Finalmente, estou chegando aqui no ponto mais badalado aqui da Praia do Cassino, onde eu estou listando aqui o maior número de gente aqui, tem algumas barracas, veículos encostados aqui. E tem um senhorzinho aqui que está com um detector de metal ali. A gente está garimpando algum tesouro aqui nas praias do Cassino. Tem um leão marinho aqui na praia. Opa, o que é que é um leão marinho? Elefante marinho. Ah, elefante marinho? Tem 21 dias que está lá na praia. Faz um dia que ele está ali? Não, 22. Ah, 22 dias. 22 dias. E o que é que são guardas? Ah, e aqueles ali são guardas? Não pode aproximar dele, não? Não, não se pode, não. Ah, ele pode atacar? Não tem aquele prédio, mas claro, ele se vai morrendo. Nossa. E não querem correr para lá, mas não querem. Ah, entendi. Sim, está malo, malo. Ah, entendi. E aqueles caras lá são o que? São de irmã? Não, não, não. São de voluntários. Ah. Dessa pessoa que cuida. Que cuida. Tipo do Greenpeace, pessoal que cuida assim. Ah, isso, isso, isso. Você é de onde? Uruguai? Uruguai, de mim. Ah, legal. Fábio? Marcia, muito bom. Marcia, legal. É, bacana. Tchau, tchau, hein? Cuida, que só tem a vida. Olha só, pessoal. Um elefante marinho está há 22 dias parado ali, parece, parece no mesmo lugar. E não se pode aproximar porque eles podem ter reações violentas, se não me engano. Vou perguntar aqui para o pessoal. Opa, boa tarde, boa tarde, tudo bem? Se ele é um elefante marinho, é isso? Elefante marinho. Ah, e ele pode ter comportamento violento, atacar, por isso tem que manter um raio de... É uma animação selvagem, né? Ah, sim, correto. Tá bom, obrigadão, hein, moleque. Isso aí, pessoal. Olha só, todo mundo aqui vendo aqui o elefante marinho. Olha isso aí, ó. E aí é recomendado, pessoal, manter esse raio de distância aqui, ó. Porque é um animal selvagem e ele pode ter atitudes imprevistas. Podem vir para cima de alguém e atacar. Olha só, pessoal, pessoal aí que trabalha com cuidados de animais marinhos, se aproximou dele ali com umas placas, tentando espantar ele, mas ele começou a rosnar ali, abrir a boca e demonstrou um comportamento agressivo ali, que não quer sair do lugar. Olha aí, pessoal, a praia do cassino. E aí, pessoal, continuando aqui, caminhando pela praia do cassino. E o negócio aqui parece que se estende por quilômetros e quilômetros e quilômetros aqui, pessoal. É enorme a praia. Aí, pessoal, aproveitar aqui esse calorão na praia do cassino. Tomar aqui uma cervejinha, uma Budweiser, para refrescar e hidratar aqui, porque o calor está demais e o sol está bastante forte. Vamos lá, estourar aqui, ó, Budweiser. Isso aí! A maior praia do mundo, ó. Praia do cassino. Peladinha, muito boa. Vamos caminhando aqui na praia. Conforme eu vi aqui com o rapaz, que vendeu a cerveja, aqui, a praia, o pessoal vai se aglomerando aqui até lá nos moles, a uns 6, 7 quilômetros aí pra frente. Vamos ver se eu consigo chegar lá, mostrar os moles pra vocês também. E aí, pessoal, estou andando aqui há horas e horas e a praia não termina aqui. É enorme. Quilômetros e quilômetros de praia, hein? Olha isso aí, pessoal. Aí, pessoal, tiozinho aqui que garimpa a praia. Está aqui de novo. Está com o detector de metal dele. Vou trocar uma ideia ali com ele, ver se ele já achou algum tesouro aqui na praia. Vamos lá, pessoal. Boa tarde, amigo. Tudo bem? Você já chegou a achar alguma coisa interessante com o detector, já? Uma outra coisinha interessante, já achou? Ah, beleza. Boa sorte, hein? Esse tiozinho aqui já achou alguma coisa interessante aí. Quem sabe o tesouro de algum pirata aí, hein? Bom, pessoal. Eu acho que aqui eu já vou encerrar a minha caminhada aqui ao longo da praia do cassino. Aqui mais à frente, alguns quilômetros mais à frente, tem os moles, que é uma barreira de pedra que entram seis quilômetros para dentro do mar e forma o canal. Onde os navios entram e acessam o porto de Rio Grande, acessando o canal próximo à Lagoa dos Patos. Mas aqui ainda é muito distante aí pra frente. Eu já vou voltar aqui para o centro do balneário de cassino, onde eu vou pegar meu ônibus de volta para a cidade de Rio Grande e começar a minha jornada rumo ao próximo destino. Então, aqui, eu acredito que já deu para vocês conhecerem bem aqui a praia do cassino. Essa praia é enorme, a maior praia do mundo, com 250 quilômetros de distância. Ela encerra lá no Chuí, no limite sul do Brasil, com a divisa com o Uruguai. Então, daqui até a Barra do Chuí, é uma praia única, é uma extensão única de areias à beira-mar. Então, vale a pena vir aqui conhecer esse local. Há muito tempo que eu tinha vontade também de vir aqui conhecer esse local, que é a maior praia do mundo. Então, muito bacana estar aqui, conhecendo esse lugar e apresentando para vocês. Então, aqui, eu encerro o meu vídeo aqui na praia do cassino, rumo a Rio Grande, para embarcar no ônibus e seguir ao próximo destino. Então, bye bye praia do cassino. Super interessante ter vindo aqui, conhecer esse local, a experiência de estar aqui na maior praia do mundo. Foi muito bacana, mas... Hasta la vista! A maior, né? Pelo menos a maior. Se não for a melhor, mas é a maior com certeza. E você, reside aqui no cassino? Não, eu sou de Rocha, Uruguai. Uruguai? Uruguai, Uruguai. De onde? De Rocha. Ah, sim, na Rocha. Ah, sim. Estou vindo visitar lá, a Punta del Diablo. Punta del Diablo, sim, está lindo. Lindo? Bacana. Esse vídeo é para o YouTube, que... YouTube, se quiser depois dar uma olhada lá, deixar o... E dar um alô aí pra galera. Vai ver se não é lindo. É isso aí, vou dar um... Vai ter o aço aí. Oi? Siga, né? Siga, né? É, valeu. Sei lá. Ah, sim, sim, sim. Próximo final de semana, no outro. Exato. Isso, isso. Valeu, Gustavo. Valeu, Paz, ele é lindo. Valeu, tudo bom. E aí, pessoal, estou aqui, então, de frente da rodoviária da cidade de Rio Grande. Já estou prestes a embarcar no meu ônibus para o meu próximo destino. E aqui eu encerro o vídeo de hoje só lembrando a vocês que, então, se vier visitar aqui a cidade, tomem cuidado com o peixe de óculos, hein? Não diga que eu não avisei, tomem muito cuidado com o peixe de óculos. Bom, brincadeiras à parte, pessoal, eu agradeço se você ficou aqui comigo até aqui assistindo a esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu realmente recomendo fazer uma visita aqui à cidade de Rio Grande. Tem bastante coisas interessantes. Eu só consegui visitar algumas das principais atrações. Mas é isso aí. Um lugar bastante interessante que vale a pena você vir conhecer. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like. Deixe um comentário aí sobre o que você achou e sobre o que mais você gostaria de ver aqui no canal. E também compartilhe o vídeo com algum familiar e algum amigo seu para que conheça também essa região. E, como eu sempre digo, se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Então, fraterno abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí pessoal, estou saindo aqui da cidade de Rio Grande, indo em direção ao meu próximo destino. Mas eu vou avisar, se vocês vierem aqui na cidade de Rio Grande, fique muito atento com o peixe de óculos, hein? Toma muito cuidado com o peixe de óculos. Depois não vai dizer que eu não avisei, hein? Se vocês querem conhecer essa história aí do peixe de óculos, vocês têm que continuar acompanhando os meus vídeos aqui no extremo sul do Brasil. Então, tá ligado, hein? Cuidado com o peixe de óculos! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto